Olá, bem-vindo ao Natal de Encantos. A magia e o encanto do Natal como você nunca viu. Pelo quarto ano consecutivo, a Record TV Goiás e a Companhia Goianiense Nosso Musical trazem um espetáculo de Natal encantador. Com as principais canções natalinas tradicionais em todo o mundo, muita arte, muita cultura. No palco, mais de 50 artistas apresentam o maior espetáculo natalino de Goiás. Com direção musical de Vitor Hugo Igreja, o espetáculo tem como fio condutor a história de dois vizinhos que após a pandemia tentam celebrar o Natal nesse novo tempo. Natal de Encantos, o musical, você confere a partir de agora. Glória, glória a Deus nas alturas. 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 Esse cara falando alto, exagerado, que acha que o mundo se resume em crossfit, futebol, festa, som alto, bem alto. Que fique claro, é o meu vizinho. Essa pessoa simpática, alegre, alegre, sorridente, que dispensa comentários, é a minha vizinha. Ah, vizinho. Você estava aí, vizinha. Você é mesmo um... É, você é mesmo um... Um amor. Amor, eu não diria. Barulhento, chato, inconveniente, combina mais. Você não acha? É tão bom, não é, gente? Não, fala comigo se não é bom sentir esse amor, esse carinho, principalmente nessa época de final do ano, não é? Vizinha. A propósito, vizinho, você vai ligar as suas músicas esse ano para a rua inteira ouvir? Ou você vai nos dar a opção de escutar a nossa própria playlist? Porque eu te confesso que está pesado todos os anos escutar aquelas suas músicas. Se é, que a gente pode chamar aquilo que você escuta de música. Ah, está pesado. Está pesado. E a propósito, você vai nos dar a opção de fazer a nossa própria comida? Ou você vai queimar novamente a comida e vai deixar a rua inteira com aquele futum de fumaça? Não, porque se você nos der essa opção, eu posso até assim pensar, quem sabe, em maneirar o volume das músicas. Combinado, então, vizinho. Opa, fechou, então, vizinha. Ah, vizinha, pega, ó. O quê? Escapuliu. Mas você é muito sem noção mesmo. Ó. Opa, fechou, então, vizinha. Opa, fechou, então, vizinha. 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 Ano novo então é nóis Fechou Parece que meu natal não vai ser mais tão alegre Como eu pensei que seria Vizinho Vizinha Não, é É que eu queria te falar que Você pode ficar Tranquilo Que esse ano não vai ter cheiro de queimado Como assim? Seu natal também foi cancelado? Parece que sim Porque ninguém vai vir Vizinha Que pena Que pena 啊 Vizinha Let your heart be alive From our own, our trouble will be our Lord's heart Have yourself a merry little Christmas Make the U-tide game From our own, our troubles will be miles away Here we are as in all the days Happy golden days of your heart Faithful friends who are dear to us Head and knees to us once more Oh, 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 oh That is here, I will be together Leave the place alone Oh, 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 oh Begging shy, missles upon their eyes Oh, 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 oh Have yourself a merry little Christmas Have yourself a merry Christmas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Of a white Christmas Just like the ones I used to know Where we treetops glisten And children listen To hear snail bells in the snow High dreaming of a white Christmas The merry Christmas guard arrived May your days are merry and bright May your life fall Christmas self to lie The merry Christmas guard Se nos festejo a noite de Natal Os pinheiros brancos de mel São como torres de uma catedral Lá onde a neve cai Se vir por sobre a lua tropical O Natal é sempre oração Oração de paz universal Pelo menos as nossas diferenças ficaram para trás Não vamos ter festa? Não vamos Mas também não vamos ficar brigando, não é mesmo? É, não vamos A não ser que você comece Ei, mas eu estou brincando Calma O que foi? Eu estava aqui pensando Naquela palavra que você falou Palavra? Palavra? Ah, já vem você de novo com essas palavras difíceis, não é? Eu acho que você está pensando que eu sou aqueles seus amiguinhos intelectuais, né? Só pode Então, ó Eu te aconselho a maneirar E comigo nas palavras Porque o negócio é puxado, tá? Fica tranquilo, não é isso É que você falou que o Natal estava cancelado Aí, eu fiquei pensando Quantas pessoas são canceladas nessa vida? Quantos sonhos ficam para trás? Há tantas pessoas que vão se anulando Em prol de manter os seus relacionamentos Casamentos, amizades, empregos A gente vai se cancelando Mas o Natal não Vamos celebrar, comemorar, festejar Nem que estejam sozinhos Porque o Natal É a época do ano Que desperta O que há de melhor em nós E não é que você tem razão? Peraí Você disse que eu tenho razão Eu posso gravar isso? Ai, meu Deus do céu Tudo você quer gravar, né? Sim, mas você tem razão Nessa época a gente se torna mais generoso A gente se torna melhor Tá certo A gente não pode cancelar A melhor época do ano A gente não pode cancelar o Natal Agora eu tenho uma pergunta, vizinho Faz, pode fazer Você já foi cancelado? Ih, minha filha Na hora que eu nasci Minha mãe olhou pra minha cara E falou assim, ó Tá cancelado esse menino Eu vou te confessar, vizinho É... Eu também já te cancelei É brincadeira Um clima de sonho Se espalha no ar Pessoas se olham Com brilho no olhar A gente já sente Chegando o Natal É tempo de amor Todo mundo é igual Os velhos amigos Irão se abraçar Os desconhecidos Irão se falar E quem for criança Vai olhar pro céu Fazendo um pedido Pro velho pro velho Pro velho Se a gente é capaz De espalhar a alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal Todo dia Se a gente é capaz De espalhar a alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Fazer com que fosse Natal Todo dia Se a gente é capaz De espalhar a alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal Todo dia Se a gente é capaz De espalhar a alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Natal Todo dia Natal Todo dia Se uma estrela aparecer Não esconda Seu olhar Uma chance De brilhar De as asas A ilusão Ao desejo As vibrações E a estrela Venderá Seu coração Vai acender Seu raio Protetor Cobrir de luz e cor O seu destino Se uma estrela Aparecer Com vontade De brilhar De brilhar Junta É Toda Amor O teu Amor Anoitecer Anoitecer O sino Gernal E a gente Ficou Feliz a rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Eu pensei que todo mundo Fosse filho de Papai Noel Minha felicidade Eu pensei que fosse Uma brincadeira de papel Mas tudo que eu perdi Mas o meu Papai Noel não vem O meu filho já morreu Minha felicidade É brincando que não vem A noite é seu Mas que você deu E a gente ficou Feliz a rezar Papai Noel É se você tem A felicidade Pra você me dar Não, para, pai Não, mas eu tô falando sério Eu adorava te irritar Mas também, né? Nossa, você era chata demais, né? Eu não era chata Eu não sou chata Eu simplesmente não ficava dando conversinha Pra vizinhos que ficavam me irritando Ah, então quer dizer que eu ficava irritando Mas, ó, vamos fazer o seguinte Esse ano vamos celebrar o Natal juntos Mas Esse ano a comida fica por minha conta, tá? Porque senão você coloca fogo tudo de novo na comida Desde que eu possa escolher as músicas Por mim tá combinado Por mim também tá combinado, então Fechou? Fechado Ah, então tá bom Eu tava pensando no cardápio Uma coisa mais ou menos assim, ó Se a gente fizesse uma coisa Muito elaborado não, sabe? Não, é Eu acho que a gente tem que colocar as músicas Definir as músicas Pra gente fazer as coisas Voltando pro cardápio Por que você acha de batatinha, hein? No Natal? Batatinha eu tenho Creco Starts grander than you I'm living today I wanna be a part of it New York, New York These vagabond shoes I long and too straight I turn on very hard New York, New York I wanna wake in the city That doesn't sleep To a final king of the hill Talk of the heat These little town blues Are melting away I want a pretty start event In all New York If I can Make it there, I'll be here Anywhere to stop to you New York, New York New York, New York I wanna wake up in the city That never sleep To find our king of the hill Top of the list Cave of the hill Another one Is a little town blue New York, New York, New York Are melting away I'm melting away I'm gonna make a brand new start of it In all New York New York, 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 New York, New York New York, New York, New York New York, New York, New York, New York, New York Jesus Pacotes, cores mistas Ninguém sabe o que eu pedi Quero ver o presente Colocado bem ali Não preciso fazer cartas Também a pendurar Eu tô perto da fogueira Sem medo eu vou contar O que eu quero vai além Do que posso imaginar Eu desejo é Que o Natal celebre Jesus All the lights are shining So bright everywhere And the time for you As you will be Everyone who's singing I hear those last bells ringing It's not the world to bring me And I wanna really need one to give you my baby to me I don't wanna learn a Christmas This is what I'm waiting for I wanna see my baby Standing out outside my door I just want to for my own All that you could ever know My voice come true Baby, all I want for Christmas Yeah 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 E elas esquecem o verdadeiro sentido do Natal Só hoje eu sei que vai muito mais além do que só isso Nós estamos aqui, longe das nossas famílias e amigos Mas estamos felizes Olhando para o céu e contemplando as estrelas Que numa noite como essa, há muitos e muitos anos atrás Serviu para conduzir até o menino Jesus Mas espera aí Você não vai sair por aí falando que eu gosto de ficar olhando para as estrelas não, né? Vou sim Inclusive agora eu vou tirar uma foto, vou marcar você Para todo mundo ficar sabendo Pronto, queimou meu filme É brincadeira Ah Esse aqui é para você Ah, vizinho Eu espero que você goste Obrigada É simples, mas é de coração Eu já gostei É... Esse embrulho aí também é especial e é para você Olha só O que será que tem aqui dentro, hã? Ah, podia ser um fone de ouvido, né? É... Vamos, mas... Não perde a oportunidade, né, vizinha? Vizinho É... Feliz Natal Feliz Natal, vizinha Agora vamos que eu quero abrir esse presente Eu também quero saber o que você comprou para me presentear Eu também quero saber o que você comprou para me presentear De estrelas fulgurantes Olhe na noite que Cristo nasceu Amava o mundo Pecador Errante Até que o Cristo Na terra apareceu O mundo vive nova esperança Em clara aurora A luz que eu ajoelai Ouvir a voz dos anjos natal 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 Nasceu O Redentor Natal 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 Nasceu Natal 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 Oh, yeah Ah, soube Jai Ouvir a voz dos cantos Natal, 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 Natal Ouvir a voz dos cantos 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 Natal, Natal Ouvir a voz dos cantos Natal, Natal, Natal Ouvir a voz dos cantos Natal, Natal, Natal Natal, Natal Ouvir a voz dos cantos Natal, Natal Natal, Natal Ouvir a voz dos cantos Ouvir a voz dos cantos Natal, Natal Natal, Natal Ouvir a voz dos cantos Natal, Natal Natal, Natal Ouvir a voz dos cantos Natal, Natal Ouvir a voz dos cantos Natal, Natal Natal, Natal Celebrar o Natal É momento de alegria De reflexão É momento de avaliar E reavaliar as nossas atitudes E quem sabe Traçar uma nova rota Celebrar o Natal É também deixar Para os nossos corações Serem invadidos de amor Celebre Deixe a esperança Renascer Seja guiado pela luz De bondade Celebre Agradeça E claro Tenham todos Um Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natale Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was born When Jesus was born When Jesus was born Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When I When I You are I am brave I am brave I am brave And I live With joy Yeah Every Every day Oh, yeah Every day Happy day Oh, happy day Oh, happy day Oh, happy day When Jesus was 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 Oh, happy day Oh, happy day It comes behind, to the Lord, I am brave, I am brave. And it comes behind me to tell you, and we rejoice in thee every, every day, every day. Oh, happy day. E assim nós seguiremos Lutando porque somos fortes Sonhando porque vibramos o amor em suas diferentes formas Seguindo porque esse é o nosso caminho Esperançosos porque ainda não chegamos no fim Tudo que sentimos e passamos de alguma forma Nos ensinou e ainda nos ensina a buscar a força Que existe dentro de nós Abrace esse menino conhecido como Redentor Que nasce aí dentro de você Seja luz Siga feliz Obrigado por essa noite Fique agora com essa mensagem de final Chorei e as lágrimas caíram O coração pesado se tornou Fiquei ali Sozinho No silêncio Você chegou E então me abraçou O seu amor Levou-me até as montanhas Me fez voar Planando Sob o mar Foi ali Sob os seus ombros Que aprendi Sou forte pra lutar Sob o mar Sob o mar O seu amor levou-me até as montanhas E fez o ar florente sobre o mar Foi ali no alto dos seus olhos Que eu aprendi, sou forte pra lutar You raise me up, so I can stand at once You raise me up, so I can stand at once You raise me up, so I can stand at once You raise me up, so I can stand at once You raise me up, so I can stand at once You raise me up, so I can stand at once You raise me up, so I can stand at once You raise me up, so I can stand at once